O que é a partida de hoje? Onde deixou o time dele dessa forma Um time que gosta hoje de ficar muito com a bola Um time muito técnico E que iria nos criar essa dificuldade Eu falava para os atletas antes do jogo Que eles precisavam ter o controle do jogo A nível de tudo A nível de estar com a bola e estar sem a bola O jogo de hoje eu acredito aos nossos atletas Um excelente desenvolvimento a nível defensivo A gente falar que jogou bem Não é só com a bola A gente tem que falar sem a bola também Porque se você for rever o jogo Você vai ver que o Nalto criou uma chance real de gol Que foi justamente no rebote que o Rodrigo proporcionou Depois disso foram finalizações de longa distância E bola parada Claro que o ambiente do estádio com torcida Você jogar em casa, você ficar muito sem a bola como nós ficamos Se cria um certo nervosismo, se cria um certo mal-estar Mas hoje eu saio a nível defensivo Eu saio muito satisfeito com meus atletas Pelo comprometimento e da forma como eles se dedicaram na hora de marcar Na hora de jogar sem a bola Claro que não precisava, não deveria, nem precisava ter baixado tanto as linhas de marcação Precisavam, que nos proporcionou um sofrimento ainda maior E o que nós temos hoje que ter a nível de cobrança para com o nosso elenco Com nossos atletas que jogaram É um controle maior do jogo com a bola Pecamos um pouquinho Mas também estudamos o Nalto e vimos que um dos desequilíbrios que o Nalto tem É justamente uma transição defensiva Ou seja, eu saí num contra-ataque, saí numa transição ofensiva rápida E assim foi o primeiro gol E também o segundo gol e mais duas ou três chances que criamos reais de gol Justamente visando uma transição ofensiva rápida Mas é como eu falei, não deveríamos ter baixado tanto nossas linhas Para não se gerar um certo desconforto como foi gerado Mas é como eu falo, é acreditar também ao adversário O adversário está em uma situação muito incômoda, muito difícil Quer sair dessa situação E veio para cá com a intenção de nos prejudicar de alguma forma E eu tenho que acreditar também a qualidade do time deles O time do Nalto, nessa Série C, talvez tenha sido o time mais técnico que o ABC tenha jogado É um time que gosta de ficar com a bola, que mantém uma boa posse de bola Mas ainda bem que não consegue fazer, transformar essa posse de bola Em situações reais de gol, assim como nós conseguimos O Márcio Goiânio acabou de dizer que Pela ideia dele, pela leitura que ele fez do jogo Nalto dominou a partida É que o ABC apenas jogou um contra-ataque O que faltou para ele, só encaixar na bola de gol, para ele sair Você concorda? Você discorda? Concordo, concordo Faltou um posto de bola ao ABC? Não tenho como discordar do Márcio em relação à posta de bola Eles tiveram toda a maioria da posta de bola, com certeza Mas foi um falso domínio, porque eu considero domínio o resultado final O domínio da partida Então, fugiu totalmente do que nós tínhamos planejado Do que o ABC é dentro do frasqueirão Fugiu totalmente O ABC é uma equipe que fica com a bola, que tem uma agressividade com a bola Tem uma boa circulação Mas o jogo virou E no que o jogo virou, eu soube jogar o jogo Eu falo para eles, quando vai ter determinados momentos que a gente vai ter que sofrer Durante a partida Principalmente sem a bola E sofremos até demais Porque o Márcio teve a imposição da posta da bola Teve o controle da partida Mas não soube converter esse controle Isso aí fez parte do processo Série C é um campeonato muito difícil Nem sempre eu vou fazer grandes apresentações Claro que a gente sempre Aqui dentro sempre se busca isso Mas eu também tenho que acreditar O esforço e o empenho do adversário Para querer sair com o resultado positivo Você está gostando dessa emoção no último tempo? Você gosta de me perguntar isso Mas eu não gosto Eu gosto de ganhar Ganhei, então Para mim o resultado final Claro que é o mais importante Mas eu acho que hoje a gente pecou um pouquinho Ao ter a bola E tentar ser um pouquinho mais Vamos dizer assim Não agressivo Porque a gente tentou até ser agressivo demais A nível de segundo tempo De uma forma descontrolada De uma forma desorganizada Eu acho que a gente teria que ter tido Uma aposta de bola melhor e maior Para que A gente também pudesse desgastar o Náutico Em situações de circular De ter essa aposta da bola Eu acho que isso é Acho que não Vai ser uma correção durante essa semana Não precisa corrigir isso Porque vamos sair para um jogo fora de casa Para um time também extremamente técnico Que gosta também de ficar com a bola Então eu preciso ter isso Por ironia do destino Eu reclamei Do jogo contra o Antes do Remo Foi o Me ajuda O jogo contra o Salgueiro Não, o jogo aqui em casa O jogo contra o Botafogo O jogo contra o Botafogo Aqui em casa Se vocês lembrarem Foi um a zero E no final Não consegui ter a aposta da bola Eu investi muito em contra-ataque E eu tive a possibilidade De ter essa aposta da bola Contra o Remo Não, contra o Remo eu já tive Eu estava ganhando em 2 a 0 E tive a condição E tive a Vamos dizer assim A desenvoltura em ter essa bola Elogiei isso durante a semana Coloquei até num vídeo Na pré-eleção Para eles verem Para nós repetirmos isso Contra o Náutico Que se criava Uma situação muito favorável Para a gente Então a moeda virou Foi uma coisa que nós trabalhamos Nós Mostramos para eles Que era favorável E assim não fizemos Mas também tem que se acreditar Ao adversário Eu vejo isso dessa forma Não querer sofrer Não quero sofrer Não quero fazer a nossa torcida sofrer Mas fez parte do processo Eu queria que você falasse Especialmente do Igor Leite Do Igor Leite? O Igor é um atleta Que se encaixou muito O Igor foi um atleta Que chegou Credenciado a jogar Veio do Fluminense Nós tivemos Tiramos Algumas Tá me fugindo Tô cansado Desculpa Vocês cortam aí O Igor é um atleta Que veio bem referendado Nós adoramos Os vídeos que vimos É um atleta Que taticamente É muito diferente Taticamente Ele cumpre bem a função Taticamente Ele acha O desequilíbrio Dos adversários É um atleta Que vem no acrescente Muito grande Vem sendo decisivo Nos últimos jogos E hoje Fez mais uma vez Um belo papel Queria Queria Deus Que no aniversário dele Ele Desse assistência Fizesse gol E nós saíssemos Com a vitória Por ironia Também Eu encontrei A mãe dele Antes do jogo No estacionamento Ela fez Hoje Ele vai fazer gol Para nós Comemorarmos o aniversário De uma forma Mais favorável Então É um atleta Que eu costumo dizer O seguinte Os resultados Das partidas Que o ABC Vem conquistando Vem sendo Retrato Do trabalho Que vem sendo Feito na semana E o Igor É um menino Muito comprometido Muito dedicado E que tem Um talento Extraordinário Por isso Que está sendo Decisivo Nos últimos jogos E nesse Contra o Nauta Que foi mais ainda Teve festa No festeado Hoje do dia Para o aniversário Dele Aliás Era aniversário Dele Acho que era Aniversário De mais alguém Do grupo Também Não Se houve Muita Conversa Parabenizando Falando Para eles Inclusive Antes da oração Eu pedi Para os atletas Para darem Esse presente Tanto para o Igor Como para o Gomes Porque era aniversário Dele E assim O grupo Como eles são São bem unidos São bem comprometidos Uns com os outros Fizeram com que Essa vitória Servisse de presente Para ele É claro que também Ele contribuiu Para que esse presente Viesse A substituição dele A gente sabe Que semanas atrás Ele vinha fisicamente Precisando Ser culpado Deve treinos Que ele não participou Por conta disso Se a substituição dele Foi um problema físico Ou foi uma decisão tática Não Foi uma decisão A saída do Igor Foi uma decisão tática Por causa do domínio Do Nautico Eu precisava ter Duas situações Eu precisava ter Um atleta Que me desse Um comportamento Defensivo Um pouquinho mais agressivo Coisa que ele não estava Conseguindo mais fazer Devido ao desgaste E me desse também A contrapartida De me puxar Um contra-ataque De me dar um desequilíbrio Para proporcionar Uma dificuldade Para o Nautico E por isso A escolha do Erivelto É a escolha do Vitinho Que são atletas Que defensivamente Me dão um suporte legal E que me dão Uma Ações ofensivas Que me proporcionasse Fazer o segundo gol E assim foi O jogado do Erivelto Finalização do Velho Do Vitinho Então foi em cima Daquilo que nós estudamos E nós procuramos Fazer nas substituições O Atlético Confesso Oscar Porque eu Me concentro muito Nos adversários Que eu vou enfrentar E só editei Um jogo do Atlético Que foi lá atrás Contra o Santa Cruz Mas desde já Um campo O jogo que eu editei Um campo Totalmente desfavorável Para se jogar Um champion Encharcado Mas um time Que me mostrou Ser muito agressivo Um time muito técnico E um time Que se conhece A gente sabe O histórico do Atlético Que estão jogando Esse grupo Está praticamente jogando Há dois anos Junto Então esse entrosamento E essa aplicação Que o Atlético tem Justifica o porquê Do mesmo Que está na liderança Então é um jogo Muito difícil Jogo fora de casa Mas que Os nossos comportamentos Tanto dentro Quanto fora Estão sendo muito favoráveis E vamos em busca De um bom resultado Vamos em busca De pontuar Sabemos da dificuldade Mas vamos em busca Disso Porque nos credencia Ainda mais Ele não perdeu Ainda lá Então é uma equipe Que ainda está invicta Também dentro Dos seus domínios E é procurar Surpreendê-los Procurar surpreendê-los E virar Esse turno Com 15 Ou quem sabe Com 17 pontos Que me dá Uma folga muito boa Para fazer um segundo turno